Olá, bem-vindo a todos. Estamos aqui uma vez mais para mais um webinário. Este webinário, portanto, chama-se MT4, portanto, sobre a nossa plataforma de negociação. A nossa plataforma de negociação, que estão a ver agora mesmo, que está aberta, portanto, é uma versão atualizada da MT4 e, portanto, é uma versão atualizada nossa. Hoje, portanto, de forma geral, eu vou passar, portanto, vou explicar-vos algumas partes da plataforma, assim, de uma forma suave e, portanto, para as pessoas que ainda não se familiarizaram com a plataforma, poderem, então, conhecer e saber onde é que estão as ferramentas. Num próximo webinário, vamos falar sobre os add-ons que nós temos criados, portanto, da nossa própria plataforma. Começamos, então, portanto, temos aqui, portanto, é a barra de menus, portanto, tem aqui na parte superior. Depois, vamos passar aqui por estes botões um a um, aqui também. Aqui, portanto, tem os símbolos do mercado. Aqui tem o navegador e, portanto, aqui também tem mais informações. E aqui, como podem ver, tem, então, os gráficos atualizados. De momento, não estão atualizados, como podem ver, porque, só um momento, exatamente, ok. Porque, portanto, a plataforma não está conectada. Vamos, então, começar por isso mesmo. Criar uma conta demo. Começam, então, por Open an account. Aqui tem, portanto, GFD demo. Fazem, então, seguimos para Next. New demo account. No caso de terem uma conta já existente, colocam aqui também e podem gravar. Mas vamos, então, abrir uma conta. Apesar de eu já ter, portanto, uma conta teste para nós desenvolvermos, mas vamos, então, criar uma. Colocam aqui, portanto, já tem aqui um exemplo. GFD, portanto, exemplo português. Daqui seria, vamos imaginar Portugal ou até, portanto, no Brasil. Imaginemos. Uma cidade, portanto, São Paulo. Uma cidade, São Paulo. Código postal. Portanto, colocam, então, o código postal. Uma rua, portanto, aqui também colocam. Rua. Exemplo 1. Portanto, vou colocar assim. Aqui, portanto, o número de contato. O telefone. E aqui, portanto, será mais 5.5.1. Agora, portanto, assim, números, portanto, em simulação. E aqui o e-mail. Portanto, neste caso, eu vou colocar o meu e-mail. Aqui definem, portanto, qual é a conta que querem. Podem ter a conta em dólares, em euros, em pounds, em libra, ou então em francos suíços. Vamos, então, criar uma conta em dólar. Aqui, portanto, confirmam a moeda em dólar, então. Aqui, a alavancagem. Podem escolher, portanto, 1 para 200 ou 1 para 100. Notem, por favor, que para a Forex a nossa alavancagem máxima é de 1 para 400. Depois, aqui, tem o valor de depósito. Neste caso, é uns por 100 mil. E concordar, portanto, aqui, portanto, ao confirmarmos, estamos a confirmar a newsletter. E recebem informações muito boas, sempre atualizadas. E também podem fazer as vossas sugestões enviando um e-mail, portanto, aqui para c.pires.jfdgermany.com. Então, avançando, então, portanto, recebem, têm aqui esta informação, o login, a password. E isto, portanto, o investor, isto é read-only password. Isto é, no caso de vocês, no caso de vocês quererem mostrar a alguém os resultados da vossa negociação, podem, então, partilhar este código de investidor. E, assim, a pessoa pode ver. Isto será, portanto, para propósitos de contas geridas. Finish, terminaram, então. E, agora, já podem, então, fazer o login. Login para a conta de trading. Neste caso, aliás, já fez automaticamente. E, como podem ver aqui, este sinal é verde. Incoming mail. Portanto, existe sempre uma mensagem a dizer incoming mail. E, ou mais à frente, vou-vos mostrar. Portanto, aqui, connection status. Portanto, aqui tem a ligação, o speed, ou seja, a velocidade de negociação, da ligação. Eu vou, portanto, fazer, portanto, login com uma conta diferente. 2-1-2-6-0-9. Password. Faço, então, save account information. Aqui, portanto, eu estou a gravar automaticamente os detalhes das credenciais da conta da Emo. E, agora, vamos esperar, então. É possível que algum dos dados não esteja correto. Vamos fazê-lo, então, novamente. 2-1-2-6-0-9. E, portanto, a nossa password. Muito bem. Vamos, então, começar. Em fala de account. Muito bem. Já começamos, então. Aqui, então, portanto, no menu da primeira barra, aqui temos, portanto, fecheiro. Podemos abrir um novo gráfico. Aqui podemos escolher, portanto, qual será o gráfico. Forex, índices. Aqui também temos, portanto, neste caso, o ouro. Imaginemos que queremos, então, abrir ouro. Abrimos, então, aqui uma nova janela. Podemos colocá-la, portanto, à disposição, tal como queremos. Também podem adicionar, através daqui, ao, portanto, exatamente, portanto, colocam, isto aqui será, portanto, para colocar ordens, mas também podem adicionar símbolos. Colocam aqui em símbolos ou também control, o também é uma das possibilidades e tem aqui todos os novos símbolos. Estamos a falar em mais de 900 instrumentos em nove, mais de nove classes de ativos. Portanto, também podem abrir, portanto, um instrumento em modo offline. Aqui, portanto, podem abrir, que tenham, portanto, quando fecham, portanto, nesta janela, eles passam a ser, então, instrumentos removidos e aparecem, então, aqui no painel mais tarde. Se algum dia, portanto, fecharem e estiverem à procura qual o instrumento, conseguem encontrá-lo aqui. Aqui, portanto, têm um perfil, vários perfis, portanto, se for de British, aparecem-vos aqui, portanto, os instrumentos, de acordo com, portanto, a Libra. Aqui será o default, que foi, portanto, os introduzidos inicialmente. Portanto, para fecharem, control F4 ou aqui também, podem gravar, gravar também como imagem e, portanto, também existem outras possibilidades que vos explicarei na outra ação. Aqui, portanto, em View, em Languages, tem a possibilidade também de alterar para Português, está aqui, Português, Brasil. Eu, portanto, utilizo a plataforma em inglês, por estar mais habituada à terminologia. É sempre possível, portanto, entender também em Português. Aqui, as Toolbars, portanto, podem definir aquilo que querem, portanto, ter disponível, portanto, aqui nesta barra. E, portanto, eu vou-vos dar um exemplo e aparece aqui, como podem ver, Symbols, aparece também aqui. Exatamente, aqui fechamos e vamos, então, continuando. Aqui temos, então, aqui também podem, portanto, abrir e fechar mais outras barras, estas daqui também. Portanto, a Chat Bar é abaixo. Portanto, exatamente. Mais à frente, tem aqui, portanto, Data Window, abriram, portanto, esta janela. Terminal, e aqui, então, no Terminal, quando vem aqui a View, Terminal, vocês têm aqui, então, acesso a New Account Registration. E tem aqui um e-mail, portanto, em inglês, com a informação da nova conta de registro. Aqui, portanto, também tem outras negociações, também tem aqui a informação das posições. É importante terem isto aberto, mas coloquem, portanto, assim, de forma a que consigam ver tudo. A seguir, portanto, tem aqui um Strategy Tester. No caso de terem alguma estratégia a correr, aparece, então, aqui este menu, aqui. Portanto, Expert Advisor, vocês podem colocar um indicador e depois ativar, então. Também podem colocar em Full Screen. Os indicadores, portanto, podem inserir vários tipos de indicadores. Temos aqui toda esta informação e podem ver com mais detalhe. Também podem ter apoio do nosso Departamento Técnico. Aqui tem as linhas, portanto, para inserirem nos gráficos, como podem ver. E para eliminarem, basta clicarem no Backspace. Portanto, a tecla por cima do Enter. Exatamente. Depois, existem também outros tipos, portanto, Fibonacci, GAN. Aqui também outros tipos, portanto, de informação que podem colocar nos gráficos para leitura, que definitivamente torna mais fácil. Também podem colocar, portanto, informação com texto. Aqui. Portanto, aparece aqui o nome. E qual é o texto que vocês pretendem? Vamos, então, colocar exemplo 1. E queremos, portanto, assim, bem grande. 20. Aparece, então, aqui exemplo 1. Para eliminarmos, clicamos no símbolo, portanto, no texto, e clicamos mais, portanto, no Backspace para remover. Aqui, portanto, aparece uma lista dos indicadores. Podem ter aqui toda esta informação. Os objetos, a lista de objetos, podem, portanto, eliminar, portanto, e alterar. Portanto, aqui também tem o, portanto, para alterar, então, a barra de gráficos. Podem colocarem, como podem ver aqui, muda, portanto, para as velas japonesas. Ou, então, colocar, portanto, novamente, barra. Ou, então, colocar em linha. Está a mudar no euro dólar aqui, no diário. Ou, então, exatamente. Vamos colocar, então, bar chart. Tem aqui a periodicidade. Atualmente, estamos a falar de um gráfico diário. Podem pôr semanal, mensal. 4 horas, 1 hora, 30 minutos. Portanto, de 1 minuto até mensal. Existem várias opções. Podem, portanto, gravar um... Portanto, gravar um... O modelo do vosso gráfico. E, mais tarde, fazer, portanto, baixar ou carregar para outro gráfico também. Isso também é possível. E aqui fazem o refresh, no caso de pretenderem atualizar. Podem colocar também o grid. Aqui. Exatamente. Tem, portanto, volumes. Podem fazer zoom in, zoom out. E aqui, propriedades. Aqui, nas propriedades, vocês podem fornir cores e colocar, portanto, de acordo com as vossas atenções. É sempre bom vocês explorarem isto. Entenderem exatamente como é que vos interessa mais e o que é que altera o quê. E é uma ótima, uma excelente informação. E isto permite-vos, mais tarde, poderem trabalhar com qualquer tipo de plataforma. Aqui, portanto, em tools, tem, portanto, novas ordens. Portanto, neste caso, podem colocar uma ordem. Mas, para além disso, também o podem fazer no próprio instrumento. Aqui, tem mais informações, portanto, centro histórico. Tem aqui as informações de todos os instrumentos. E mais informações, portanto, que vos falarem mais à frente, portanto, num próximo webinário. Em window, portanto, podem definir que tipo de janela é que tem. Atualmente, vamos, então, manter assim, exatamente como está. Aqui, podem alterar, nesta primeira janela, os pares. Aqui, podem, então, portanto, definir o perfil da moeda. Se pretendem a libra, se pretendem uma visão geral do mercado. Foi exatamente isso que eu fiz agora. Vamos, então, voltar para o default. Exatamente. Aqui, portanto, isto elimina este gráfico. Market Watch. Aqui, data window é este. Remove. Aqui é o navigator, que é o que está por baixo do Market Watch. Aqui é o terminal, que é o último. Portanto, onde tem aqui a equidade, ou seja, o capital. E tem também, depois, outro tipo de informações. Aqui podem colocar uma nova ordem. Podem, portanto, colocar os valores que pretendem. Stop loss, take profit. Podem colocar uma ordem pendente a uma execução direta no mercado. E depois é apenas primir o sell, ou seja, a venda ou a compra no mercado. Notem, por favor, que connosco, portanto, estão diretamente a negociar com o mercado. Somos, portanto, uma... Funcionamos apenas como uma agência. Não podemos, não temos propriedade para manter as posições em casa. Significando que todas as ordens dos clientes são, portanto, através de uma ponte, de uma bridge, são passadas diretamente para o mercado. Aqui tem, portanto, o editor das estratégias e podem colocar, então, a estratégia a correr. Exatamente o que estão a ver aqui. Atualmente está a correr, mas paramos porque não temos nenhuma estratégia, portanto, não faz diferença. Podem alterar, portanto, o tipo de janelas também, da forma como mais vos interessar. Aqui adiciona indicadores. Aqui, portanto, são... Portanto, isto é muito simples. O que está aqui está também na parte de cima, na barra de menu. Depois, aqui, portanto, tem mais informações. Se vocês clicarem com o... Se clicarem, portanto, por cima, estão a vender. Se clicarem em baixo, portanto, a nível de baixo, estão a comprar. Aqui tem informação sobre a negociação. Portanto, também podem colocar alertas. Profundidade de mercado. Têm aqui a profundidade de mercado. Muito importante. Portanto, para além disso, portanto, one-click trading. Isto também é uma possibilidade. Vocês agora ativaram o one-click trading. Podem, portanto, colocar uma ordem a qualquer momento. Tenham sempre em atenção quando selecionam, Alt-T. E, portanto, sempre em atenção para estarem conscientes que está ativo e que estão a utilizá-lo e que pretendem utilizar. Isto é muito, muito importante para evitar, portanto, perdas ou, portanto, negociação não esperada. Para além dessa informação, aqui, portanto, tem acesso à exposição. Atualmente, portanto, não existe qualquer porque não temos qualquer posição aberta. Aqui tem um histórico também, portanto, ainda não negociamos, portanto, não existe qualquer histórico. Aqui tem as notícias de mercado sempre atualizado. Atualmente não existe nenhuma notícia de mercado. Aqui são os alertas. Aqui a caixa de mensagens. Aqui tem informação de mercado. Vamos abrir um pouco mais. Exatamente. Tem aqui informação de mercado, portanto, aplicações, revistas, livros de mercado, favoritos. Portanto, também downloads. Isto é bastante, portanto, amigável e tem muita informação que, sem dúvida, é muito positiva. Explorem tudo. Entrem de plataforma, criam várias contas da Emo. Portanto, conversam, por exemplo, por Skype com outros negociadores e com a plataforma aberta de momento. E o que é ótimo é que nós temos uma slipa dispositiva bem agradável e acontece muito frequentemente e está habilitada a nossa plataforma para isso e a nossa tecnologia. E, portanto, sem dúvida, faz toda a diferença. E, portanto, era exatamente isto que eu vos queria mostrar. Portanto, a plataforma de uma forma geral. Vamos, então, colocar aqui, portanto, novamente. E, exatamente. E, portanto, era isto que eu vos pretendo mostrar hoje para que tenham, então, informação sobre a nossa plataforma. No próximo webinário, nós vamos, portanto, vamos com mais detalhe, vamos falar sobre os nossos add-ons que estão disponíveis na nossa plataforma para negociação. Os add-ons são magníficos. Ajudam-nos imenso com informações de gráfico, análise de gráfico, também com alertas. E eu vou passar, portanto, eu vou passar, portanto, add-on, add-on, vou-vos explicar um a um. Portanto, vai ser bem mais aprofundado do que hoje. Hoje é uma visão geral, portanto, sobretudo para aquelas pessoas que acham que não têm muito conhecimento. Vejam, portanto, só como é fácil. É muito, muito fácil abrir a plataforma e entender exatamente como é que funciona. explorarem por vocês mesmos e enviem-nos todas as vossas dúvidas e vamos fazer conversas por Skype, se for necessário, através do, portanto, o meu contacto de Skype é cristiano.pires.forex e podem, então, entrar em contato connosco também dessa forma. E podemos fazer conversas por Skype, também explicar-vos, dar-vos indicações também de de alguns dos indicadores, algumas das estratégias. Portanto, sintam-se à vontade. Agradeço imenso, portanto, a vossa participação no webinário de hoje. Como posso ver, portanto, várias pessoas estão com comentários positivos. Agradeço, agradeço, portanto, os elogios e ficamos contentes em GFD Brokers. E vamos, então, portanto, para o próximo mês, durante o dia 9 de outubro. Temos, então, o próximo webinário, que será sobre os e-downs da plataforma MT4. Agradeço imenso, portanto, a vossa atenção e desejo-vos a continuação de uma ótima sexta-feira e um bom fim de semana. E vamos, então, ver no próximo webinário. Muito obrigado, então, a todos.